Dupla, os dois violeiros, cidade Jundiaí, música, o milagre da Santa. Comissão organizadora, comissão julgadora, com muito carinho ao público presente, ao público que nos ouve e nos assiste pela radiodifusora.com.br, o nosso agradecimento especial, o boa noite do Guilherme, boa noite dos dois violeiros. Boa noite, gente! Queria deixar um sincero boa noite a todos que estão presentes. Boa noite, gente! Vamos cantar, conforme anunciado, uma composição do José Lito e do José Vitor, gravada pelo Felipe Falcão. A música, o milagre da Santa. No som da minha viola que soluça no meu peito, vou contar uma história acontecida com um sujeito que passou dos seus limites. Sua maldade foi tanta, sem nenhuma explicação pra se exibir pra multidão, julgou a imagem de uma santa. E num gesto de loucura ele agrediu bem mais, falou que aquela imagem parecia o Satanás. O coração cheio de ódio, quase pulando pra fora, dava medo seu olhar, pensei que fosse quebrar a imagem de Nossa Senhora. Não demorou muito tempo, o castigo aconteceu, pouco mais de cinco meses o sujeito adoeceu. Sua perna atrofiou, de um jeito anormal, chorando feito criança, foi levado na ambulância, para o leito de hospital. Os doutores de plantão viram quanto ele sofria, então eles reuniram na sala de cirurgia. O cirurgião falou, não podemos fazer nada, é começo de gangrena, não tem cura a sua perna, precisa ser amputada. Ao receber a notícia ele ficou desesperado, uma enfermeira de plantão disse, fica sossegado. Eu já vi que a equipe não vai poder te medicar, cheguei hoje no hospital, vim te livrar desse mal. Vim aqui pra te curar. Ela colocou a mão na sua perna adoecida, e falou, já te curei, vai viver a sua vida. Chorando ele perguntou, que milagre é esse agora? Ela então lhe respondeu, quero um abraço seu, eu sou a Nossa Senhora. Diga pra te curar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.